A atriz Sabrina Petralha usou suas redes sociais para se declarar a sua filha Maia, que completou 6 meses. A Sabrina é casada com Ramon Velasquez e eles também são pais do Gael de 2 anos. Ela postou uma foto da pequena quando ela tinha 40 dias e na legenda ela escreveu TBT do meu pacotinho de amor com 40 dias. Nem acredito que já completou 6 meses. Minha menina, que você trilhe um caminho de força e doçura. Que eu tenha a sabedoria para te dar a segurança e ensinamentos que precisa para ser o que quiser ser. Que meu amor possa fazer crescer suas asas em direção a felicidade. Te amo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho